Fala povo, tamo em Caiçara, Preá, do lado de Jericuacuara. Em Jeri, nós não fui porque eu não queria ir lá muito movimento, mas eu vou mostrar pra vocês aonde que nós tamo. É onde que eu queria chegar, onde que eu queria vir. É aí, ó. É aqui que eu quero pular. Ó. Tamo no buraco azul, meu povo. É o lugar que eu queria. É aqui que eu queria ter vindo. O pessoal fala de Jericuacuara, tudo, mas olha essa água. Dá um close na água. A menina vai pular ali, ó. Vamos ver se ela pula. Ó. Que lugar top. Tento deixar um agradecimento ao Renan. Ele é DJ, ele é cantor aqui. Conhecemos ele ali, eles daqui onde ele tá na estrada também. A Dayana vai deixar marcado o canal dele aqui, o Instagram dele. E chegamos no nosso local. Ó a menina. Ó lá. É dali que eu vou pular. Bora, Dayana, pra água? Não sei. Não sei não, hein. Vamos ver. Vamos embora ali. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó o buraco azul. Cadê a senhorinha? Ah, a senhorinha tá ali dentro, ó. Ali, ó. Ela pulou dali, meu amigo, ó. Ela pulou. Se ela pular não, eu vou vir filmar ela. É alto, não parece? Se não quiser vir de motorhome, pode vir de helicóptero também, aí, ó. Bora de helicóptero aí, povo. A atração aqui é pular, aí, ó. Quer ver? Ó o pessoal vai pulando, ó. E hoje é uma segunda-feira aqui, viu? Ó o tanto de gente. Toda a estrutura que você precisar tem aqui, viu? Bora! Vem! Bora, pô! Puta quebra! Esse foi o pulo mais feio da vida que eu assisti. Ai! Não chega! A água não chega, velho! Não sujou a água não, né, André? Não sujou a água não, né? Acho que não. Agora vai querer pular de novo. Que pulo gostoso! Vai, Danã, pula! Vai, Danã! Morreu! Ih, não volta mais! Pô, já estamos em outro lugar. O Renan é o cara aqui mesmo. Olha onde que ele trouxe nós. Vou mostrar pra vocês. Vocês já viram o Renan. Esse é o Renan. Ele é o cara. Olha onde que ele trouxe nós, né? É outro lugar, tá? É azul também. Mas aqui é... Como que é o nome mesmo? O que é o nome é? O que é esse é? Laguna Beach Club. Laguna Beach Club. Top! Vocês ficam só em casa assistindo um vídeozinho de YouTube, ó. Vem viajar que vocês conhecem esses lugares. Não fica assistindo YouTube não, gente. Bora viajar. Vocês nem árvore. Segue eu que vocês vai dar certo. Você vai tirar, André, foto da mãozinha? Tô gravando pro YouTube, diz grama. Você tá tirando foto na mãozinha? Não espera, rapaz. Não espera. Ô, meu Deus. Deixa eu tirar a foto. Chegamos na área VIP aqui, ó. Aqui é a área VIP, ó. Piscina. Aqui. Top a piscina, ó. E daqui você tem visão do parque inteiro. Tiramos foto ali. A tirolesa sai daqui, ó. Tá vendo? Aqui um pouco vai sair alguém. Olha lá, ó. Vai lá dentro, Arca. Deve tá um vento aí pra vocês, porque tá ventando aqui agora. Ó. Para lá do outro lado. Top, né, meu? Isso é Ceará, Caixara. Olha o helicóptero. Descendo aí, ó. Aqui desce muito helicóptero, viu? Muito passeio de helicóptero aqui, ó. Eu resolvi pra vocês. É? O Ena é o cara, meu. Eu andava a andar de helicóptero agora. Ó. E ó a tirolesa. Tirolesa. Chegamos do nosso rolê aí. Seis mil dos buracos. Olha o cabelo. E ó o barulho. O povo tá reformando. O pessoal tá reformando o ginásio aí ainda. Tamo aí no mesmo local ainda. Tamo aqui. Voltamos, né? Nós vim embora hoje. Mas voltamos. O Igor e a Tati chegaram aqui também. E ó. Chega com fome. Brocado. Cinco horas dentro da água. Olha. Menino é bonzinho. Mas come, viu? É nada. Brincadeira. Ó. Pãozinho simples. Manteiga. Queijinho. Como que é o nome disso? Pate. Pate e pãozinho. E a Dayana. Comendo. Não. A Dayana conta. Parece que tá gão. Olha lá o Fabrício. Quer pão, Fabrício? Quer pão, filho? É isso que eu falo, meus amigos da viagem. É isso. E as amizades nós vamos fazendo. Nós conhecemos o menino ontem. Levou nós pra dar um solezão massa. Amanhã nós vamos e outro. Pensa num três top aqui, viu? Vamos embora. Esse vídeo vai continuar amanhã. No próximo passeio. Se tiver alguma coisa à noite, fica pintando aí que vai ter um churrasco. Vamos ver o Valmir, tá meio ruimzão. Entrou água no ouvido dele. Mas se tiver alguma coisinha aí à noite, eu mostro pra vocês. Beleza? Se não, até agora é mesmo. Amanhã, né? Pra mim vai ser amanhã pra vocês. Até agora é mesmo. Tamo aí, Xuxua. Frango? Terra barata do mar? A barata do mar, ó. Tá vendo? Eu não sei se isso é bom não. Vou experimentar. Agora isso aqui é padrão, ó. Isso aqui é padrão, filho. Tá louco. Aqui, ó, também. Cadê? Vou mostrar pra vocês. Pera aí. Segura aí. Porra, aqui, ó. Só no contra filé ali. Ixi. Ó, grossorão andando contra filé. Não tem nada melhor. Ah, o Renan não bebe. Tá vendo? Olha lá. Aquele é o limpador da barata. Limpador e churrasqueiro delas. Não, ele fez... É a barata do mar. Aí. Diz que vai ser bom. Vamos ver. Vamos ver. Estamos na captura de uma baleia, mas olha esse pôr do sol. Ah, ali, ó. Tá vindo um prator. Por ser aqui não conseguiu tirar ela. Que pôr do sol. Não vai filmar, o Renan vai levar nada pra filmar. Vamos lá. Vamos ver se pode filmar. Rai Lux, ó. Perdeu o dente. Ó. Ele se pôr o dente e perdi. Ixi, saúde. Ixi, saúde. Se não for gripe. Ixi, saúde. Se não for gripe. E aí, ó. Bora, cabaré. Tô vendo o meu nome pro YouTube. Filma pro Instagram. Bar do Vento. Olha, tem um dragão. Vai, muita informação pra vocês, né? Vocês não viajam. Ficam viajando só nas minhas custas. Ficam viajando só nas minhas custas. Vocês ficam vendo essas coisas bonitas. Daiane e Fabrício ali atrás. Olha aí, velho. Olha aí, que massa. Nós já estamos aqui um tempão e não viemos aqui ainda. Olha. Caraca, que barzinho top, velho. Tá maluco. Nós estamos pra lá. Cor do sol. Vai lá agora. Ó. Vamos tirar foto nas asinhas ali, Dana? Olha lá, ó. Bora. Filmando, ó. Terminamos aqui. Agora vamos embora. Vamos andar. E raiva de gente feliz, velho. Tem uma raiva de gente feliz também. Olha lá. Tudo dá risadinha. Estamos fodidos, cansados pra caramba. Vou te falar, viu? Vou te falar a verdade. Gente feliz faz raiva na gente. Não gosta. Olha lá. Meu Deus do céu. Gente feliz faz raiva por causa disso. Bora, filho? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá achando que você é o... Vem cá. Não tô vendo. Tá fazendo bola, tá incrível. Olha lá, Rafael. Ficou bravo, hein? Aí, ó. Não escovou os dentes, ó? Ficou os dentes. Bora. Ventania, louco. Acabei de sair ali da sala do médico agora. Eu vou fazer um raio-x do pulmão. Eu tô com o pedido aqui, ó. Vou virar pra vocês verem. Aí, tá vendo? Tô com o raio-x já do pedido. Tô com o raio-x do pedido. Vou esperar ali minha vez. Vou lá fazer pra ver o que que tá acontecendo. A falta de ar tá bem... Bem constante. Eu já fiz duas sinabolização ali, que é... Aquele negocinho do Naís, que eu disse o nome. E... Já fiz duas com remédio. Diz que melhorou um pouco, mas eu vou fazer mais uma ali. Vamos ver. Tem um pouco que eu conto pra vocês. Estamos no hospital de novo. Só que aqui é o hospital de pré-á. Vou ter que ficar medindo a pressão. Sete dias de manhã e à noite. Então eu vou ver aqui como que vai ser aqui e vou contar.